Bom dia, crianças. Vamos lá. Essa aula aqui gravada, eu quero voltar, né? Dar uma retomada naquele conteúdo sobre carta, tá? Sobre a escrita de uma carta, passo a passo. Olha lá. Leia a carta pessoal reproduzida a seguir. Recife, 8 de abril de 2019. Lembra que eu falei? Pra eu começar uma carta, eu preciso colocar o local e a data. Depois, o nome do destinatário. Pra quem que eu vou enviar essa carta, né? Então, essa carta aqui, ela está sendo enviada para a Cecília. A Cecília vai receber essa carta. Olha lá agora, presta atenção na linguagem formal e informal. Presta atenção. Lembra, a linguagem informal é aquela linguagem que nós usamos com os amigos, com os familiares, né? Presta atenção. Recife, 8 de abril de 2019. Cecília. E aí, miga, tudo bem? Escreva uma carta, porque quando você chegar em casa, terá uma surpresa. A gente bem que podia, de vez em quando, escrever carta uma para a outra, né? Pois é. Depois que você voltou para Porto Alegre, fiquei meio assim, sem ter o que fazer. Meu pai percebeu que eu estava meio deprê pelos cantos e me trouxe um livro novo. Histórias de Tia Anastácia, que é muito legal. Nunca imaginei que pudesse me divertir tanto com uma história. Os desenhos são demais. E como Tia Anastácia sabe das coisas. As melhores histórias de folclore da vida. Amei! Deixa eu subir aqui. Agora, tô louca para conversar sobre o livro com alguém. Então, que tal você ler também? E a gente pode trocar nossas impressões por e-mail. Não conseguiria esperar pela carta dessa vez. Bora, então, conversar sobre o livro até as próximas férias, quando a gente se encontrar de novo? Ah, tia Ana está com saudade de ver a gente correndo pela casa, esperando o bolo ficar pronto. Ela mandou dizer que quando você voltar, ela vai ter mais um monte de histórias para contar. Ela já está até treinando. Ceci, espero a sua carta. Beijo, Laura. Olha lá, gente, ela está se despedindo, né? Beijão, né? E quem escreveu a carta? Laura. Nessa carta aqui tem várias linguagens linguagens informais, né? Tem a palavra aqui. E aí, miga? Depois tem aqui a palavra deprê, né? Que é uma gíria, né? Depois tem aqui mais embaixo, ó. Tô louca, né? O certo é escrever estou louca, né? Tô louca, ela escreveu. Outra parte é bora, bora, então, conversar, né? São todas linguagens informais, né? Olha lá. Toda carta tem um remetente e um destinatário, ou seja, alguém que envia e alguém que recebe. Localize-os nessa carta e complete o quadro. Remetente é quem escreveu a carta. É a Laura, ela que escreveu. Destinatário é quem vai receber? Destinatário é a Cecília, né? Letra A. Quais palavras o autor da carta usa para se dirigir ao destinatário? Miga, lá em cima ela falou miga, né? E na hora de se despedir ela falou Ceci, que deve ser um jeitinho carinhoso, né? Um apelido que ela usa para chamar amiga, né? Depois aqui, quando a carta foi escrita em 8 de abril de 2019. Tá lá no comecinho da carta. E onde o autor estava? Em Recife, né? Olha lá. Laura escreveu uma carta empregando várias gírias. Deprê, bora, tô louca, né? Esse modo de escrever torna a linguagem mais formal, né? Ou torna a linguagem mais informal. É a segunda opção, né gente? É linguagem informal, né? Deixa eu subir agora o número 2. Qual seria, qual teria sido o objetivo, desculpa, qual teria sido o objetivo dessa carta de Laura? Comunicar-se com uma amiga que agora mora em outro lugar? Sim, né? Ela falou lá que a amiga foi embora, né? Escrever a amiga e contar as novidades sobre a escola. Ela nem falou da escola, né gente? Descobrir o novo endereço da amiga também não, porque ela já sabia o endereço, né? É a primeira opção, tá? Comunicar-se com uma amiga que agora mora em outro lugar. Essa amiga mora longe, tá? Essa atividade aqui, vocês precisam pintar, tá? De laranja o local e a data. De azul a saudação. De amarelo a mensagem. Tudo que foi escrito da carta. De vermelho a despedida. De verde a assinatura. De roxo o fechamento. Aqui, no livro, já tem tudo certinho, ó. O que é despedida? O que é fechamento? Qual que é a assinatura? Ela tá se despedindo. Ela tá se despedindo, ó. Beijão. Laura é a assinatura. Olha o fechamento. Ah, a tia Ana está com saudade. Então, aqui ela já tá encerrando a carta, né? E o corpo da carta é a mensagem todinha da carta, ó, que ela escreve. Deixa eu voltar aqui de novo. Peraí. Olha lá, ela conta a carta todinha, ó. Ela fala que está com saudade, né? Ela conta sobre o livro. A saudação é Cecília, é pra quem ela vai, pra quem ela tá escrevendo essa carta, né, gente? O local e a data é Recife, 8 de abril de 2019, tá bom? Só isso, né? Porque depois aqui, essa atividade aqui nós já fizemos, nós já escrevemos uma carta lá na aula do laboratório. Então, essa carta ficou lá na escola. Quando voltar às aulas, né, vocês vão levar a carta pra casa, tá bom? Vão mostrar pros pais, né? Teve criança que escreveu pro amigo da escola. Teve criança que escreveu pra um primo, pra uma prima. Ou teve criança que escreveu pros pais, tá bom? Então, essa estrutura de carta, o como escrever uma carta, o que é destinatário, o que é remetente. Escrever o endereço completo, né? Tudo isso eu ensinei, tá bom? Preencher o envelope, tudo isso foi ensinado em sala de aula, tá bom? E também, quem tiver dúvida, quem não lembra de alguma coisa, porque vocês ficaram muitos dias em casa, pode tirar as dúvidas na aula online, tá bom? Um beijo, crianças! E aí E aí E aí E aí